Você matou o boss na granada e não loteou ele, e o Luke foi lá a lotear. Eu matei o boss na granada? Não, você que fala, a consciência é sua. É a prova agora, filho. Apostas abertas! Quem matou? 4-06! E olha essa... Bora. É, vamos dar uma loteada aqui nessa casa, pra não atravessar de cara, pra dizer que eles estão marcando. Quase impossível tropar numa partida sem tropar com o Persim. O PVP desse jogo aqui é muito bom, muito bom. Pela minha análise precisa, eu acho que eles já passaram. Se eu morrer, você tá me devendo um loot. Ah, então é assim? Que agora não tem smoke não, tá? Bora, eu fui. Eu fui. Tá esperando aqui dentro. Não tem um silenciador, eu quero ir atrair o inimigo, porra. Aí, ó, toma então. É eu, né? É só eu, né? Tem que agradecer que não é o Burgão aqui, filhos. A gente já tinha passado a roda em tudo. Aí, uma bengalinha. Até o jogo sabe que tu é idoso e te deu uma bengala. Isso é da hora quando começar a viner as skins do jogo. Da hora quando a gente começa a gastar dinheiro no jogo. É, fazer umas metas. O bichão tá com dois lasers na arma. Por baixo. Aberta. Olha o bichão vindo. É o player? Ai, 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 ai. Nossa, tá muitos, 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 muitos. Tá ruim aí? Tô lá no peito. Tô, o braço zerou aqui. Ai, zo, o peito. Tô atacar uma granadada aí, porra. Tá vindo, tá vindo, tá vindo o boss. Tá vindo o boss. Corre, corre, corre. Sai daí. Nossa. Sai daí, sai daí. Tá safe. Acho que eles voltaram. Que forte, muita gente. Vou ganhar nadal uma lá. Vou ganhar nadal uma lá. Sorri lá o estômago. Aqui tá clear. Aqui tá clear. Jogou alguma coisa boa aí? Chavinha? Se tu chutar, qual o valor? Quatrocentão. Pouquinho mais. Mentira. Pouquinho mais. Achou a chave, a top das top? Tá maluco. Aí deu estouro. Alisco, pelo amor de Deus, seja zelotinho jogando com o Hulk. Por favor, você matou o boss na granada e não loteou ele. E o Hulk foi lá lotear. Eu matei o boss na granada? E aí, o cão? Não fez papo não, filho. Fica esse papo não de ser o chatzinho aí, filho. Não, mas... Agora é sério. Olha aqui. O boss... Ele não abriu pra você. Como não? E não? Abriu aqui de onde eu tava? Tá. O boss morreu aqui, ó. E o cão, essa chave é minha. Não vem com esse papo não. E o cão, essa chave é minha. Já veio pro botão, já tá no meu pouch. E o cão, essa chave é minha. Pode me matar. Não, você que falava, a consciência é sua. Você sabe que essa chave é minha. Não foi você que matou o boss. Eu matei ele na granada. Consciência é sua, eu não vou falar nada. Você que sabe. Não, você que sabe. Cada um com a sua consciência. E o que matou, família? Não tem ângulo. Como é que você matou ele? Ele tá aqui atrás da parede. Como não? Ele tá atrás da parede, cara. Você não deu a cara aqui, Yuki. Você ficou aqui, ó. Você tava aqui, ó. Atrás. Beleza. Eu não vou falar nada. Aqui pra mim morreu o assunto. É disso que o Brasil gosta, treta. Vamos ver o que vai prevalecer. Se é o Zé Lutinho ou se é a amizade. Ah, tá vendo? Eu quero jogar com as emoções agora. Eu quero jogar com a verdade. Você não matou o boss e você sabe. Você matou o boss e você sabe. Você sabe que não foi você que matou, cara. E o combate report vai dizer. Eu quero saber o que você vai fazer pra me recompensar quando o combate report provar que não foi você que matou. Não foi dessa vez que a amizade prevaleceu. Bora. Ainda dá tempo de você se redimir. Não, eu confio que eu matou. Então tá bom. Isso é prova que o dinheiro, ele muda o amor, família. Se sair da partida e tiver lá que eu que matei o boss, você tá me devendo 800 mil. É simples assim. 800, ué? É, a chave é 800. Não, mas quando você for pra vender, você vai ver. É 800 mil essa chave. Essa chave tá 800 mil. E eu tenho certeza que eu fui eu que matei. Ainda dá tempo de você não queimar seu filme. É, ué. Vai ficar com a rodinha queimada. Você é a prova agora, filho. Tá vendo que a trocação de tiro foi só recuado. Eu que avancei primeiro. Apostas abertas. Quem matou? Nos próximos episódios, tomei. Morri. Tomei. Da onde você tomou? Não sei, mano. Olá. Player? Morto, assim? Sim. Tomei de frente aí, na cara, velho. Hum. Tomei me mirador aí, esses, né? Tô arcando extração. E não é só um não, tá? Como que você sabe? Eu atirei no outro lá de trás, né, pai? O karma tarda, mas não falha a meus caros. Você que matou o boss, Yuki? Não vi, eu tô te telando. Tomei. Tomei. Ai. Como que eu faço pra ver o histórico mesmo? Matei um aqui. Aqui. Não sei se o cara te matou. Oh. Tomei ver, tomei ver. Mano, perdeu o ângulo, Raliscon. Não, ele deu a volta. Eu escutei alguém dando a volta. Essa pedra aí é nem meme, viu? Matou? Acho que não. Granada virou? Não tem. Eu acho que cê tá mentindo. Limpa aí, manda pra ele. Pelo amor de Deus, eu vou enganar meu parceiro. Vem cá, vem cá, raliscagens. Vem cá, raliscagens. Não, é porque veio uma raliscagem pro meu chat. Vai lá, mostra. Vai ser que tal, duvido. Morreu, mano. A hora que eu terminei de lutear, eu falei, vou correr. O cara me abriu, me matou, velho. É... É Yuki? Oi. É... Eu que matei o boss, Yuki. Não é possível. Não é possível que você mate ele, não. O nome do boss chama Ajax. Eu não sei se você tem ele no seu player... No seu Elimination Report aí. Mas eu tenho ele aqui no meu. Eu já volto, eu vou pegar o café ali, rapidão. E o canalha, ele ainda falou que ele tinha matado. Ele ainda zoou com a minha cara. Canalha. Ele acabou de roubar todo o valor que eu tenho no meu stash de loot. Ele me roubou todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu te devolvo a chave, cara. Fica tranquilo. Não dá pra devolver. Não dá pra devolver. Como é que você vai devolver? Vai dropar e vai voltar pra você. Nós tínhamos uma dúvida, né? Não tinha dúvida nenhuma. A dúvida foi sanada. Tinha uma dúvida, sim. Você é muito canalha, cara. Você saiu da partida, você falou que você tinha matado. Você é muito canalha. E eu jurei que era nesse. Não, agora é fazer um acordo. Relaxa. Não, fica tranquilo que todo o loot vai ser seu. A gente pode ir lá e lutar pra caralho. Não, não, não. Eu quero 892 mil. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Caralho, tá vendo, família? Nunca pode se fazer negócio com a giota, mano. Ou ele ameaça a sua família, ou ele, tá ligado? Usa coisa psicológica de... Tá ligado? Bora, bora. A missão minha de hoje é farmar o ralisco chorão. Você não meteu essa. Toma. Você não meteu essa. Ralisco chorão. Você é um arrombado, cara. Você não vale nada. Eu não conheci esse lado seu, Yuki. Seu canalha. Não vem tocar musiquinha triste, não, cara. Vai desabafar, Ralisco. Fala o que você tem pra falar, mano. Agora é o momento. Depois dessa voa tela, tirar meu voo da lá dele. Não defendo ladrão. Uma chave, vocês podem perceber que o amor, o carinho, a compreensão, o team play, o duo de qualidade foi colocado à prova nesse exato momento. Vocês podem observar. Isso nunca mais vai ser esquecido. Feche o olho, família. E mande boas energias pra que esse duo não acabe. Todas as minhas palavras. Ele não vai confiar na minha calça, família. Tem um cara na direita, ele não vai olhar pra direita. Ele vai deixar eu morrer. Porque ele vai guardar esse rancor no peito. Família, levante a mão agora e mande boas energias. Porque esse exato momento vai marcar a história. O Yuki vai ser conhecido como Yuki 9 dedos agora, rapaziada. Faz um Y, rapaziada.